Quatro... Zico! Câncer, câncer! As usinas atômicas! Câncer, câncer! O arcoamento químico! Câncer, câncer! A guerra bacteriológica! Câncer, câncer! Páscoa, 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 câncer! As usinas atômicas O arpamento químico A guerra paqueteológica A guerra paqueteológica A guerra paquete A guerra paquete A guerra paquete A guerra paquete O que você está fazendo? O que você está fazendo? Boa noite! Música 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 Eu sou muito obrigado a vocês É um grande prazer estar em festa com vocês agora E aí vai acontecer coisas bem criadas Obrigado Boa noite Algumas colocações que tem que ser feita Primeiro, não podia ter uma âncora melhor Porque a Tina É a história do Pânico Nacional Tirar Se a Tina fosse outra Eu falava que era o cara Então eu só falava que ela é a cara Outro ponto A The Best of Banda Clemente Miguel E Muniz Trabalharam muito Pra isso aqui acontecer pessoal Terceiro Mateus Que não quer aparecer Garoto novo E que sabe o valor do punk rock Quarto Obrigado a todos de 1982 Que estavam aqui E que comparecendo E quinto Quem não sabe E que está acreditando Nesse movimento Que se não fossem vocês Isso aqui não tinha uma continuidade Então muito obrigado Senão a gente vai me sem chorar Pai que lixo ou mania E que está acreditando Sin dann performing Você também quer parapetar Com a Maria A Maria E que você terá E que está acreditando Você quer? Que bom! Você tem discussão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL